Por que a bancada de oposição é contrária a esse projeto de disponibilização dos medicamentos contra a Covid? Boa tarde, vereador. Boa tarde, tudo bom? É muito importante que a gente diga que não há comprovação científica alguma desse tratamento precoce. Muito antes, pelo contrário. Existem diversas provas, diversos testes que foram feitos que demonstram que esse kit não funciona e que traz efeitos colaterais à saúde da população. Então, por esse motivo, nós somos contrários, inclusive a STF já definiu isso, que não se deve fazer propaganda desse tipo de medicamento sem comprovação científica. Perfeito. E, vereador, qual é a sua expectativa para hoje? Porque a bancada de oposição atualmente conta com 10 vereadores, né? Então, qual é a expectativa de conseguir apoio e força para que, como a bancada de oposição defende, esse projeto não seja aprovado? Minha expectativa é que a Câmara de Vereadores esteja do lado da ciência, do lado da legalidade, do lado de uma decisão judicial que já determinou que não se deve distribuir esse medicamento nos postos de saúde. Então, eu espero que seja feito aquilo que é razoável, aquilo que é legal, aquilo que a ciência apoia. independente da quantidade de votos que nós tenhamos aqui na Câmara, que nós sigamos aquilo que está posto como um fato dado, que é o kit Covid, infelizmente, infelizmente, não funciona. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação e uma boa sessão. Obrigado, obrigado. Obrigado.